Em Barcelos um crime perfeito Alarmava o povo a todo momento Um galego tomado por suspeito Foi preso apesar do juramento Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Disse que estava apenas de passagem Para Santiago de Compostela em peregrinação Para cumprir promessa Fiz a viagem Promessa é coisa de alma e coração Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Em desespero perante o espanto geral Apontou para um galo assado E disse assim Esse galo vai cantar E será o sinal Como digo a verdade Ai pobre de mim Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Estou inocente, estou inocente Estou inocente, estou Quando o galego estava a ser enforcado O galo assado se ergueu e cantou O nó da forca estava mal atado E o galego dessa maneira se safou Mais tarde voltou 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 Para esculpir o cruzeiro do senhor do galo Que em Barcelos em Doge se pode vir O galego que era um artista de estalo A Virgem Maria São Tiago quis agradecer Para esculpir o cruzeiro do senhor do galo Que em Barcelos em Doge se pode vir O galego que era um artista de estalo A Virgem Maria São Tiago quis agradecer O galego que era um artista de estalo